Fábio Novo afirma que o PT atrapalhou sua campanha para a Prefeitura de Terezina. O secretário de Cultura do Estado, que é petista, disse em entrevista a um podcast que poderia ter sido mais bem votado em 2020. No entanto, muita gente falou que não votaria nele por causa do PT. O partido tem uma imagem muito negativa, no entender, de Fábio Novo. Suas declarações indignaram o vereador Dudu da Trindade. Ele disse que tem orgulho do PT e, na sua compreensão, alguns que se envergonham do partido já deveriam ter tomado outro rumo. Dudu insiste em dizer que o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe e que Lula é inocente dos crimes pelos quais foi julgado e condenado. O presidente Jair Bolsonaro virá ao Piauí no próximo dia 30 de março. Ele vem para inaugurar o sistema 5G de telefonia celular. A inauguração será realizada em Fazenda, na região dos Cerrados. A Debora Cientical Oldenco A ignorância da Serena M para a vida